Música Socorristas do SEAT foram prestar atendimento na Avenida Paraná, na rotatória com a Clotário Portugal. Soldado Vieira, uma vítima de 22 anos, que era o condutor da motocicleta ali. Sim, Jeff. Chegando no local, só uma vítima, 22 anos ali o condutor, com escoriações em membro inferior, né? Uma possível contusão ali, mais consciente e orientado. Falou pra vocês ali, relatou no trajeto o que teria acontecido? Bom, segundo ele, ele entrou no cruzamento e o veículo acabou não informando, não dando seta, né? E ele acabou colidindo ali com esse auto. O condutor do carro também permaneceu no local, né? Sim, permaneceu no local, aguardou a chegada da nossa equipe e prestou todos os esclarecimentos. Muito trânsito também naquele momento, naquele horário ali, né? Dificultou também até vocês atenderem a vítima ali, né? Sim, é um fluxo grande de veículos ali na Avenida, próximo ali à rotatória também, então sempre tem que tomar os devidos cuidados, a população ali redobrar os cuidados ali nesses pontos de maior movimento. Principalmente também as condutores de veículos, quando eles observarem que vocês estão com a ambulância do SEAT, com sinais luminosos, com cones, né? Não tentar passar pelo local, né? Sim, com certeza. Teve uma situação ali do popular tentando passar no local, não queria aguardar, e isso acaba atrapalhando o atendimento da nossa equipe e não pode acontecer. Essa vítima de 22 anos, o grau da lesão é leve, grave? Qual seria? Apesar de algumas escoriações, ela é considerada uma vítima leve. Encaminhada aqui para o Hospital Cristo Rei? Sim, encaminhada aqui para o Cristo Rei para uma melhor avaliação da condição de saúde dela. Música